Oi meninas, olha eu aqui de novo, linda, maravilhosa, não estou, não vou ficar, viu? Aqui nas mãos da doutora Jéssica, sai daqui princesa, minha doutora, nossa o meu cabelo, parece que estou com fulho. Hoje o que a doutora vai fazer minha lendinha? Hoje eu vou fazer o bioestimulador na região do pescoço, para estimular a colagem, minha pele ficar firme de novo, e vou fazer o PDRN, que é o microagulhamento com esse ativo, que ajuda em linha de expressão, ajuda em manchas, na textura da pele, controle de oleosidade, em vários fatores. Viu? Era isso que eu queria muito mais, ó, deixar o meu pescoço aqui de peru, ó, que lindão. Anestesia boa, sem anestesia, eu não senti mais nada. Anestesia boa, sem anestesia, você está aí, amor? Não. Não. Como é que eu vou ficar vendo isso? Não, olha. Viu na cara. Está doendo? Não. Não está doendo nada. Estou sentindo nada. Vou parar de gravar. Não, amor. Eu não consigo olhar isso, não. É, tem gente que não. Fecha o olho e viagem. Fente bem, né? Eu já acostumei. É tranquilo, hein? E olha que eu trabalhei no hospital, já vi tanta coisa. É? Então, tira esse procedimento aí, filho. É bioestimulador de colágeno. Estimulador. Se quiser, eu vou lá, eu vou passar. Depois você vai ver a filmagem. Você vai ver e vai falar. Meu pessoal de tartaruga, vai sumir. Que é o produto já que eu estou colocando. Para fazer o micro agulhamento. Isso. Eu vou fazer com a caneta, que é o rolinho, né? Ah. Essa aqui é a caneta. Ah. A caneta é melhor porque você consegue controlar a profundidade. Porque ela vai em cada região. Sim. Isso aí que tem agulhinha. Isso. Nossa. Micro agulhinha. Daí a gente vai... Micro agulhinha. É, em cima, amor. É, eu estou vendo. Tem injeção na testa, de graça. Mas não é de graça. Está vendo? Está vendo? O chifre dói. Não tem o chifre aí? A testa é a parte de aroma que a gente mais sente no micro agulhamento. É. Que é mais forte do osso, né? Muito. O chifre. É que só é o ocio e o couro. Tchau, tchau. 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 Mas nós vamos levar lá pra casa número 1, porque as meninas vai lá pro final do ano e não tem máquina. Então, não tem máquina na casa, né? Então eu vou levar essa lá pra Guaratuba. Ela tá perfeita, funcionando tudo, bonitinho, ó. Ela é uma Electrolux. 8 quilos, ó. Nossa, ela dá muito bem pra mim lá. Ixi, ela vai atender bem as nossas necessidades lá em Guaratuba. Olha aqui, meninas, que mimo. Que a minha irmãzinha me deu. Olha que bonitinho. E ele tava comendo uma maçã, ó. Escondeu pra não mostrar que tava comendo a maçã. Olha que belezinha, meninas. Não é lindo? Eu amei a roupinha dele. Olha o vestidinho dela. Que coisa mais fofa, né? Botãozinho aqui em cima, ó. Chapeuzinho, com a mãozinha no bolso. E ele tá de jardineiro, ó. Lindo, né? Amei, amei. É muito bonitinho. Agora, essa peça, meninas, é uma relíquia, sabe? A minha mãe faleceu em 2000, né? Então, tem 24 anos, vai fazer agora em novembro, né? Dia 15 de novembro. E aí, vocês sabem, né? As pessoas ligam tanto pras coisas, cuidam tanto, tem tanto cuidado, tanto carinho com as coisas materiais e acaba partindo dessa vida e deixa tudo aí, né? A gente tem que viver, procurar viver o máximo e não ficar ligado. Claro, a gente tem que ter cuidado com as coisas, tem higiene e tudo, mas não deixar de viver por conta de coisas materiais, né? A panela tá ali fervendo, ó. Coloquei o tomate, né? Olha, como tantas coisas dela, né? Que acabou a caixa, ela tinha uma caixa, assim, de flota, suiu, a gente não sabe nem pra onde foi. Isso aqui é uma das. Eu tenho blusa da minha mãe ainda que eu uso, blusinha de frio. Olha, uma colcha, uma colcha de crocet, que era da minha mãe. Acho que já fazia uns 10 anos que ela tinha essa colcha, ela usava, né? E a minha irmã também usou muito. E aí ela me deu, ó. Olha que coisa mais maravilhosa, que trabalho mais lindo, gente. Abençoada as mãos que faz um trabalho desse. Aqui ela pôs uma barrinha, né? Pra aumentar, pra fazer a virada da cama. Na minha cama ela não cabe, porque a minha cama é queen, né? Mais, eu vou fazer como peseira de cama, né? Fazer um arranjo pra cama posta, né? Olha aqui, ó. Linda, 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 linda. Isso aqui é um sonho. Isso aqui é uma peça pra guardar, pra vida toda, né? Pra vida toda. Saudade da minha mãe. A minha mãe era tão fichosa. O quarto da minha mãe era um brinco. Ela nunca saía do quarto sem deixar a caminha dela toda arrumadinha. Toda esticadinha. Era um luxo. E ontem, meninas, eu comecei a costurar a calça, ó. Aqui, ó. Eu fiz bolsinho faca, né? Olhando aqui parece que ela tá enorme, né? Mas não tá não, ó. Eu já provei ela ontem, né? Agora aqui eu vou colocar um cosco, um elástico, né? Talvez eu coloque um esfaçador pra pôr um cintinho, não sei, ó. Ela ficou excelente no corpo. Eu amei, sabe? A caída do tecido, eu amei. Ele é muito bonito, ó. Amor! Oi! Vou mostrar, meninas, pra vocês, ó. Meu amor continua, né, meu amor? Continua. Minha obra-prima. Olha que coisa mais linda. Olha que... Não sei se vai caber mais dois aqui. Olha que coisa mais linda que tá ficando, meninas. Olha. Já tá já nessa parede aqui, ó. Só falta colocar esses dois. Esses dois, ó. Ele já fez... Fazer um rodapé aí embaixo. Ele já fez essa parede aqui, debaixo, pra cima. E já fez essa daqui que tá na janela ali, ó. Todinha. Agora, olha o chão, menina. Você acha que a Neidinha aguenta umas coisas dessas? Aguenta. Você é forte. É difícil, né, amor? Você é que nem... Não é bom. O hambúrguinho enverga, mas não quebra. Não é fácil, não, meninas. Tem que ter muita coragem, viu? Olha. O meu apartamento tá uma terra, uma terra. Eu passei um pano pra lá e pra cá, sai preto. Preto. Mas, acabando essa obra, o apartamento vai ficar sempre limpinho. Sempre. E o meu amor, olha, Cotinho, ó. Olha os cabelinhos, tá? Só o bagaço. Olha as mãos dele. Ontem eu fiz massagem com creme, tudo direitinho. Mas não adianta. Depois eu vou dar um trato, tá, meu amor? Lindo da minha vida. Tá? Vamos lá, meninas. Deixa eu acabar esse pedacinho aqui que eu não vejo agora. É, né, amor? Daí você dá uma limpada. Limpada não, tira as coisas, né? Eu vou dar uma boa... Ajeitada, né? É isso, então, meninas. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, vão lá e dê uma chuvarada de like. Compartilhem, comentem, tá? Que eu amo os comentários de vocês. Inclusive, eu anotei aqui, ó. A Cleide em casa. Seja muito bem-vinda, minha flor. Ela entrou aí no vídeo, meninas, no canal. E disse que gostou muito da gente e que ela vai continuar conosco. Com nós, né? O verbo popular que fala nós, né? Que somos assim os portugueses meio... Vai continuar com a gente, com nós, né? Muito obrigada, Cleide, pelo seu carinho, minha flor. Mil beijos pra você, tá? Que o Divino Espírito Santo esteja na sua companhia. Aquela... Que eu falei pra vocês. Vocês querem Neidinha Responde? No mínimo dez perguntas. Sabe quantas que querem Neidinha Responde? Só quatro. Aí não dá pra fazer um vídeo, né? Com quatro perguntinhas só. É muito pouco. Quem quiser, deixa lá nos comentários. Deixa lá na comunidade as perguntas de vocês pra me responder. Eu e o meu amor. Tá bom? A Isaira Moreira. Ela falou pra mim que um dia ela viu lá no canal. Num vídeo do canal. Que eu disse que eu tenho fibromialgia. Minha flor, eu tenho fibromialgia. E fiz uma cirurgia muito séria na minha coluna. Que saiu um nódulo e ele comprimiu de dentro pra fora. E pressionou a minha medula. E eu tive que fazer uma cirurgia pra voltar a caminhar tranquilamente. Porque eu tinha assim, ó. Tudo desgringolado, né? Hoje pra honra e glória do Senhor Jesus. E pelo empenho do Paulo, né? Quando a gente tava junto. Que ele foi morar com Deus. Ele me ajudou muito. E eu voltei. Voltei a caminhar. Graças a bom Deus. Tenho fibromialgia sem fia. Tenho problema nas articulações. Eu tenho dor no corpo. Eu tenho dor na pele, conforme você falou. Tem dia que eu encosto na pele, assim, das pernas. Dos braços, chega a arrepiar de dor. O remédio que eu tomo. Eu não sei. Eu vou falar pra vocês. Mas, ó. Só com receita médica. Inclusive, foi o meu neurologista que receitou. E eu já tomo muitos anos. É o Velija. Velija. Tenho o Velija 30. E tenho o Velija 60. Né? Eu tomo comprimidos, né? Eu tomo o Velija já tem, acho que, uns 5, 6 anos. E é o único que melhora a minha condição de vida, né? A minha qualidade de vida. Mas, de vez em quando, mesmo tomando remédio, eu tenho recaídas horríveis. Mas, faz parte, né? Beijos, meus lindos e minhas lindas. Que Deus esteja na companhia de vocês. Que vocês tenham um final de semana abençoado. Cheio de glória. Cheio de misericórdia do Divino Espírito Santo. Passeio. Se abrace. Se ame. Se beije. Que tenha um final de semana cheio de felicidade. Tá? Que o Divino Espírito Santo esteja na companhia de vocês. Eu amo vocês desse tamanho. Oro por vocês todos os dias e as noites. E até o próximo vídeo. Ou vlog. Beijos. E até o próximo vídeo. Tchau.